Olá, 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 olá! Hoje dia 30 de março de 2017, estamos praticamente no final do mês, vamos ver o que as instituições vão fazer, elas vão trocar as carteiras, vão renovar a carteira, vão comprar, vão vender, o que elas vão fazer com os papéis. Essa bolsa é linda, vamos dar uma olhada então na bolsa, vou falar um pouquinho sobre a bolsa, vou falar um pouquinho sobre a Petrobras, vou falar sobre a Vale, falar sobre a minha carteira e dois papéis que eu comprei hoje, fiz um vídeo de manhã falando das possibilidades e vamos dar uma passada geral aí, ok? Vamos lá, rapidinho então, Ibovespa. Ibovespa hoje já está fazendo uma pequena correção, a subida ontem foi forte, lembrando que ele já passou, já ultrapassou aqui esse canal, agora ele pode voltar, testar esse fundo aqui, seria o ideal, agora seria muito legal se a gente tivesse uma descida, teste do fundo né, teste desse fundo, e que ele voltasse a subir, ele pode bater, já pode começar a bater aqui, né, nesse suporte, tem um suporte grande aqui, que a gente já tem ele desenhado há muito tempo, ele pode voltar até aqui, ou ele pode bater aqui embaixo e subir, ou ele pode cair totalmente. Mas se ele fizer um desses dois movimentos, o importante é que a gente já vai estar tendo uma, um zig zag ascendente, né, lembra, né, era isso que a gente estava esperando, se ele fizer isso, ou isso, a gente já tem o zig zag ascendente, então a gente tem que aguardar agora, e ver se ele consegue fazer esse zig zag romper. Outro ponto que pode acontecer, ele ignorar essa queda de hoje, né, até mesmo porque ontem quando ele, quando ele rompeu aqui, ele rompeu com volume, né, e hoje não dá a pena o volume, o mercado hoje foi muito sem volume, e um dos tags dele, como a gente já vem falando, ele tem resistência aqui, resistência aqui, mas ele tem uma resistência muito forte, que é essa daqui dos 66 e 600, e essa daqui mais ou menos dos 67 mil, esses são os pontos chaves pro mercado, que vamos aguardar, vamos ver. Hoje ele descolou um pouco do lado de fora, ontem ele descolou, e hoje ele descolou de novo, né, vamos dar uma olhada aqui na, no S&P, então, o S&P, ele tá, desculpa, esse é o Petrobras, o S&P, no diálogo, hoje ele subiu, ele subiu, ontem eu comentei nesse canalzinho aqui, né, de baixo, mas, é, aparentando que ele tá fazendo aqui um masto, bandeira, né, se ele romper, então hoje ele subiu e vou ver se tá cair, ok, tá descolado hoje, totalmente do, lá de fora. O Petróleo, ele bateu aqui, como eu já vim falando há muito tempo, ele tem uma linha, uma LTA aqui de longo prazo, mais essa, esse gap aqui que ele bateu e tá subindo, agora ele tá, ele vai, ele chegou num ponto aqui crítico também, que é uma resistência que vem aqui, de trás, tá batendo aqui, agora ele tem várias resistências pra bater, mas ainda volta a repetir, acredito que ele vai continuar subindo, então o Ibovespa tá aí, nessa, indas e vindas, vamos dar uma olhada no dólar rapidamente, o dólar, hoje ele deu uma bela subida, pra mim ele vira compra, né, muitos investidores vão acabar entrando nele quando ele iria romper esse topinho, porque ele já fez isso aqui, ó, subiu, desceu, e agora se ele romper, ele vira compra, se isso acontecer, a gente fica um pouco ruim com o Ibovespa, porque aí o Ibovespa pede força, vamos torcer pra segurar um pouquinho, tá, mas esse topinho aqui em 31 em C100 e em 31 em C61 é importante, fica de olho, e ele tá rompendo essa LTB, ok? Bom, dito isso, vamos passar aqui pros meus papéis, vamos passar lá sobre o Petro, Petro 4, Petro 4, ontem falei que ele tinha aqui um álbum entre 14,60 e 14,80, 14,90 até 15 reais, e ele já bateu aqui no álbum dele e agora já tá descendo, e isso eu comentei ontem, então, agora ele tá com um perfil muito parecido com o do Ibovespa, né, ele deu uma descansada aqui, vamos ver o que vai acontecer, pra gente comprar esse papel seria ideal que ele fizesse isso, né, que ele congestionou aqui, aí ele subiu, seria legal que ele voltasse e rompesse esse topo, ok? Aí é capaz de até eu entrar nessa compra, ok? Enquanto isso, nada pra fazer, ele pode dar evento, nesse ponto, ele ainda tá na descenda. O avalio ontem eu comentei, ele tá dentro do canal, ele subiu, aqui ele já tá batendo aqui uma resistência, não tá desenhado, vou ter que desenhar, ela tem uma resistência aqui, nessa faixa, então ele tá batendo, se ele furar esse fundinho aqui, pode ser que ele volte a cair, grande chance, ok? Vamos esperar pra ver. Vamos passar pelos meus papéis, CSMA, rapidamente, tá lindo, tá lindo, olha só, eu tinha feito amenda aqui em 10,47, fiz um parcial com 5,06, 5,06 por cento, depois fiz um parcial com 9,74, e agora ele tá me dando aqui, eu até anotei aqui, 12,13 por cento nesse momento aqui, tá? 12,13 por cento em quanto tempo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, em 8 dias, tá bom, né? Legal, né? Voltar a fazer operações acima de 10 por cento de lucro é legal, né? Fiz um 9,74, agora já tô com, batendo mais de 12 por cento aqui. O GPA 3, já tô no campo positivo aqui com o meu stock, então mesmo que eu tô no meu stock, eu saio com 4,5 por cento, hoje ele tá dando uma descansada, ele chegou a bater aqui 8 por cento, se eu não me engano, 7 por cento, 7,5 por cento, vamos esperar, é, Taesa, eu comprei ontem, comentei, tá no campo positivo, tem que esperar, ele tá com 1,70, 1,60, tem que esperar, Natura também tá, ele subiu, tá descansando, Kepler, fechou na máxima aqui, na máxima de ontem, inclusive, esse aqui eu tô com 4,61, é bonitinho também, tudo positivo, que legal, né? Eletropaulo, esse aqui já tem um stock positivo, já fiz parcel de 4,46 por cento, bateu 5,6 por cento, né? Então, já não saiu mais no negativo, já pus dinheiro no bolso, quanto tempo? 4 dias, 4 dias, 4,46 por cento, que legal, no CNA, já falei, e hoje eu comprei, CCRO, hoje fiz um vídeo de manhã, comentando dos papéis, 4,46 por cento, entrei lá na CCRO, não tá na lista do, da exame, mas eu comprei por causa do padrão, você sabe que eu adoro esse padrão, esse padrão aqui pra mim é show de bola, né? Sempre compro ele, é, ele fez uma bandeira, comprou a bandeira, e eu comprei, eu entrei nesse comprimento da bandeira, então agora eu vou esperar a subida dele, vou fazer parciais curtas, né? Aqui tem 2,5, com 3 por cento, porque o Bovespa ainda não tá totalmente definido, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ele vai bater aqui nos 6 por cento, e depois ele sofre, então tem dois parciais aí no caminho pro outro caminho. Entrei no banco do Brasil, ele deu uma recuada, o Bovespa recua, ele recua também. Mas tá aqui, vamos esperar, tá com 1 por cento pra baixo, vamos esperar. Ok? Acho que tá tudo muito bonito. É, demos uma olhada nos papéis, não temos nenhum papel assim que chame a atenção pra compra. É, tudo que tava na lista ontem, ou já deu entrada, ou realmente refugou, não tá dando entrada, tá parado. Eu tô posicionado em 2, 4, 6, 7, 8 papéis, é bastante. Ultimamente tem me posicionado bastante pra dar liquidez aí nas operações, pra cobrir caso venha a face-tock. O Bovespa esse mês eu acho que não vai fechar muito legal, vamos dar só uma olhada aqui. Minha carteira tá boa, eu fechei várias coisas acima de 5, 7%, 9% esse mês, então acho que tá sendo legal. Vamos pôr aqui no mão de sal, dá pra ver qual vai ser o fechamento dele. Ele deve tá fechando amanhã, amanhã eu não sei como vai ser, mas ele tá caindo menos 2%, 2,09%. E meus ganhos foram bem maiores que eles. Então, como o benchmark tá ótimo, né? Tirando aí 9, 5, 4%, aí também stock de 4, anual de 4, mas sobra, tá ótimo, né? Então, a bolsa é isso, tá muito legal, ela tá passando por uma fase agora meio complicada, principalmente no Day 3, Day 3 tá muito difícil esses dias. Mas se ela fizer o zigue-zague, aí realmente eu vou concentrar menos os papéis e vou seguir a tendência por mais tempo, né? Já faz algum tempo que eu não consigo fazer 20, 30%, e eu tô achando que logo, logo a gente vai chegar nessa oportunidade. Existe um ditado no mercado americano, que eles falam sell and make and go away, eles façam as suas posições em maio e vai viajar, né? Porque aí chega às férias, né? E eu tô achando que abril e maio vai ser um mês bom a gente vai ser onde vai dar uma decolada pelo desenho, até pelo semanal, só pra dar uma olhada aqui no semanal que eu tô falando. O semanal, ó, ele já tá querendo subir. Quando esse semanal alinhar com o zigue-zague do diário, nós vamos ter bastante possibilidade aí. Então, eu acho que, terminando agora março, começando abril e maio, maio principalmente, pode ser que a gente tenha aí grandes oportunidades e uma aceleração. Isso se não houver nada, nenhum problema interno, doméstico, né? Brasil, ou se tiver alguma declaração do Trump, alguma ação dele que acabe atrapalhando a límite. Vocês vão acompanhando aí, a gente consegue tirar aí nos papéis, 4, 5, 7, agora já indo pra 12%, eu já tinha feito 12%, 15%, 20%, 20% com a BMF no outro mês. Então, eu tô achando que a gente pode voltar a ter esses níveis aí de novo de ganho, tá? Então, é isso, é só pra mostrar pra vocês, não tem nenhum papel, tem só Porto Belo, mas a parte de todas as listas, hoje quase eu comprei ele pelos 60 minutos, ele tava muito bonito nos 60, se eu tivesse, eu até coloquei uma ordem e ele não pegou, mas se ele tivesse pegou, eu teria feito aqui uns 4%, ele chegou a bater 5% de álbum. e eu teria já saído dele. E agora no diário ele tá ficando interessante, mas ele é um papel que tem uma volatilidade muito alta e apresenta um risco alto. Porque o estoque fica longo, tá bom? Então, vídeo aí de 13, 14 minutos, só pra poder dar uma passada. E eu coloquei um vídeo hoje de manhã falando sobre as compras, tá? Então, um grande abraço e tchau!